O Inova Aberte de hoje vai entrevistar a Rádio Metrópolis FM, e quem vai falar com a gente é um time peso da emissora, o Luiz Ricardo Montenegro Marciano, diretor comercial do Grupo Metrópolis, e o Antônio José Pereira Garcia, o Toninho Pop, diretor artístico da Rádio Metrópolis FM. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Inova Aberte. Muito obrigada a você, Tainá. Gente que agradece. Maravilha. Esse início de ano foi bem agitado para a emissora, né? Teve a migração da Rádio OK FM, 104.1 para a nova Metrópolis FM, e além disso, vocês criaram o Bike Repórter. Conta para a gente um pouco sobre essas inovações. Olha, na verdade, a ideia do programa nasceu do próprio repórter que fez a proposta para a gente. A gente abraçou a ideia porque achou muito legal, e na verdade é uma inovação, é um ineditismo no meio rádio. Pelo menos a gente não tem conhecimento de outros serviços que funcionam assim. Um repórter que manda as informações do trânsito e sai pedalando pelas ruas. Maravilha. E falando de investimento, o Bike Repórter exigiu um alto investimento? É algo, por exemplo, que uma emissora de menor porte pode colocar em prática? O investimento é esse aqui. Hoje o Bike Repórter ainda está em caráter experimental, né? Então a gente tem uma expectativa de investimento cada vez mais robusta para tentar fazer o melhor possível, né? Para que ele consiga cobrir o máximo possível. Hoje ele já faz em torno de 70 quilômetros por dia, né? É, é. É, reportando tudo o que acontece no trânsito de Brasília, fazendo entrevistas com autoridades, com motoristas, as pessoas envolvidas com o trânsito. Mas a ideia, obviamente, é que em se viabilizando financeiramente, a gente vai aportando cada vez mais recursos para ter um projeto cada vez mais completo, que preste um serviço melhor para todos os nossos ouvintes, né? Só com relação a isso que o Black falou, Black Montes, Black Hill, é que o custo não é alto. Na verdade, o equipamento que ele usa é um iPhone, há bairros. Ele já tinha, porque além dele ser repórter, ele é atleta também. Então, a gente conseguiu aí uma pessoa que tem essas duas vertentes, né? Ele já tem o equipamento e, além de tudo, ele é atleta. Então, ficou mais fácil. E, além de atleta, ele é repórter. Então, a gente conseguiu customizar o uniforme para ele. Por enquanto, é alfafa no homem, uniforme bonito e notícia na galera via rádio. Maravilha. Então, basta um celular para poder fazer esse projeto, né? Ficar de pé. E uma bicicleta, claro. Exatamente. Ainda mais com as facilidades que a tecnologia nos dá hoje, porque todo celular tem uma câmera de vídeo. Ele, inclusive, faz alguns vídeos que ele manda para as nossas redes sociais. Enfim, é um trabalho, assim, extremamente diferenciado e a gente está encantado com tudo que está acontecendo e com a repercussão também dos nossos ouvintes. Ai, que legal. Então, vocês também já têm investido bastante nas redes sociais e nessas outras plataformas digitais. Como é que está esse trabalho de vocês? Então, olha, veja só. Nós temos aí nas redes sociais uma força muito grande, né? Para todo o esforço que nós vemos fazendo com a rádio, né? Em especial, o site Metrópolis, né? Que vem dando uma força muito grande para esse crescimento. A rádio teve aquele crescimento que comentamos com você de nove posições em um ano, desde que ela se tornou Metrópolis FM. E tudo isso é graças a toda essa força que nós temos também nas redes sociais, que nós temos aí com o portal Metrópolis, né? E a rádio cada vez melhor, performando de forma melhor, os anunciantes cada vez mais próximos da gente. Inclusive, muitos anunciantes já se mostrando interessados em participar conosco do Bike Repórter. Nós temos certeza que vai ser um projeto muito vitorioso daqui para frente. Já é, né? Já é. E essas inovações que vocês têm feito, o Bike Repórter, esse investimento nas redes sociais, vocês já têm sentido algum retorno financeiro para a emissora? A gente consegue falar de, bom, de porcentagem, ou de, enfim, de algum ganho que vocês tiveram um entendimento considerável por causa dessas inovações? Eu falei especificamente com o Bike Repórter, que é como bem disse o Montenegro. É um serviço que a gente estreou há praticamente dez dias, então, agora que a gente está reformulando as propostas, enfim, ouvindo também os convites de alguns anunciantes para que a gente faça parcerias, enfim. É muito novo o projeto ainda, e por isso a gente não tem ainda um resultado financeiro, que eu posso dizer que é um bom resultado, entendeu? Mas queremos. Nós já estamos, inclusive, batendo a porta, nós estamos já com duas propostas superencaminhadas, que a gente deve estar estreando por agora, já em um período de seis meses de patrocínio para esse programa, que a gente não tem dúvida que vai ser um sucesso dentro da grade de programação da Rádio. Pode falar o nome de algum anunciante, não, né? É uma companhia de automóvel que nos fez o convite por meio de sua agência de publicidade, mas eu nem vou dizer que é a Rádio 19, mas a coisa está bem caminhada. Vamos deixar para quando a gente estiver acompanhando e vendo o Bike Report. Mas já estou sentindo que é gente grande, hein? É. E para esse ano de 2019, tem mais alguma inovação saindo do forno? Tem algo que já dá para vocês adiantarem para a gente? Dia 1º de fevereiro a gente inaugura um outro serviço que é já conhecido em outras capitais, que é o Repórter Aéreo. A gente vai ter um helicóptero à nossa disposição, que a gente bate o zoom carinhosamente de Metrocoptero, e que a gente vai atacar, então, por terra, com o nosso Magic Eye, direto da Central de Jornalismo. A gente tem o Repórter que traz todas as informações do trânsito, com o Afonso Bike Repórter, fazendo a narração de onde ele está e tendo toda essa mobilidade por conta da bike, e por ar, né? De cima, com o nosso Metrocoptero. Maravilha. O Metrópolis já é conhecido por investir muito nas plataformas digitais, né? Vocês estavam comentando mesmo que o Bike Repórter usa o celular para poder fazer as transmissões. É claro que, por exemplo, uma pequena rádio não vai conseguir colocar nada no ar para poder fazer uma transmissão. Dificilmente, na verdade, vai conseguir. O que vocês conseguem tirar dessa experiência de vocês? O que a gente pode deixar de mensagem para as emissoras pequenas, para elas aproveitarem essas novas tecnologias? Que mensagem vocês querem passar para elas, para elas se inspirarem no trabalho que vocês têm feito? Na verdade, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que é acessível esse serviço, sim. Se você tiver um atleta, uma pessoa que fale bem no rádio, que possa trazer essas informações, não é um custo muito alto. Como eu estou te falando, não tem gasolina, né? Sim, não, o Bike sim, né? Eu estava comentando que no ar, dificilmente uma rádio pequena vai conseguir colocar... Ah, não, não. Ah, tá, no helicóptero, aí sim. É porque é uma coisa... No helicóptero. É uma coisa compartilhada, e é dentro disso que a gente está falando também. Você tem que procurar parcerias, né? O que viabilizou essa máquina voadora para a gente foi justamente uma parceria que a gente fez com uma multinacional que viabilizou esse helicóptero para a gente. Mas, sem dúvida nenhuma, com relação ao helicóptero, o custo é altíssimo, enfim. E, realmente, para a gente, inclusive, conseguir essa parceria, a gente teve que dialogar algumas posições. Eu tenho certeza que esse trabalho que foi feito e está sendo coroado de isto, com uma audiência impactante que a gente teve nesse curto espaço de um ano, é que ele viabilizou essa parceria com essa multinacional. Maravilha. Toninho e Luiz, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Nova Aberti. Espero encontrar com vocês mais. E vocês são sempre muito bem-vindos aqui na Aberti. Legal, Tainá. Muito obrigado pela oportunidade. Como a gente já falou, esse vai ser o grande ano do Metrópolis. Em todas as plataformas, nós temos novidades quentes acontecendo aqui. Eu tenho certo que vamos estar bem presentes aí no meio, com um grande parceiro de comunicação, especialmente no mercado brasileiro. Legal. Obrigado, Tainá, também pela oportunidade. Um grande abraço para você. E, se liguem, 104,1 só dá a Rádio Metrópolis. Tainá, inclusive, se você quiser deixar esse convite, tenho certeza que o Toninho vai corroborar comigo. Tem essas rádios querendo fazer uma visita na rádio para fazer lá um benchmark, alguma coisa assim. A gente está aberto lá para receber colegas aí do Brasil todo. Ai, que maravilha. E para elas entrarem em contato com vocês? Como que elas podem? Podem enviar um e-mail, ligar? Pode mandar um e-mail. Inclusive, eu vou disponibilizar até meu telefone aqui, se quiser entrar em contato direto. Você disponibiliza um e-mail e não chega, né? 9981-2430. 99981-2430 também é um Brasil. É só ligar 24 horas no ar. Maravilha. Show de bola. Muito obrigada. Muito obrigada de coração, gente. Obrigada pela participação. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado.